Estudantes da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, exigem transparência administrativa e participação no Conselho Universitário da Instituição. As reivindicações foram apresentadas numa audiência pública aqui na Assembleia. Romeu iniciou o curso de licenciatura em Física há dois anos. Assim como ele, mais de 5 mil alunos optaram pelo ensino superior à distância oferecido pela Univesp. Agora ele faz parte de um grupo de 92 alunos que devem formar o diretório acadêmico da instituição para aproximar os alunos da direção. A nossa preocupação tremenda como alunos é em relação, nós não temos hoje uma transparência clara da universidade. A Univesp é uma fundação mantida pelo governo do Estado de São Paulo que oferece cursos gratuitos, semipresenciais de graduação, pós-graduação e extensão. O ingresso é por processo seletivo, como vestibular. Questões como reconhecimento do diploma e avaliações dos alunos também estão na pauta dos estudantes. Um dos pré-requisitos de cursos superiores que o governo federal cuida é a avaliação do ENAD. Como nós somos uma instituição estadual, temos alguns trâmites. Quem coordena todo esse trâmite é o Conselho Estadual de Educação. Mas ele precisa aval do MEC para que esse curso for reconhecido, pode-se gerar um diploma que tem validade em território nacional. A nossa preocupação é que sem esses pré-requisitos que estamos levantando aqui, podemos ter problemas em ter um diploma sim. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL disse que vai propor a ampliação da verba orçamentária para a Univesp, que neste ano de 2017 foi de cerca de 26 milhões e 900 mil reais. Tem a questão da infraestrutura dos cursos, faltam materiais, laboratórios. Então, são várias questões que eles estão levantando e que o Estado tem obrigação de... O Estado que financia a universidade, porque é uma universidade pública, ela é à distância, mas ela é pública, então o Estado tem a obrigação de financiar corretamente essa universidade que cumpre um papel importante em todo o Estado de São Paulo. O...